Tá na hora de meter o pé da minha casa Você já sabe qual é Hoje é um dia muito importante Muitas mudanças e novidades Ah, primeiro de abril Primeiro de abril, Rurdur Da minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é Quantos pontos? 200 e alguns Mas após anos de negociação, fico feliz em anunciar a minha volta ao Twitch É primeiro de abril isso aqui? Holy shit, velho Esse cara tá engraçado Se banir chaco, cai em mim Mano, se banir chaco, sejuku, hein Esse bigode parece menino de 16 anos KKKKK Noc vai aparecer que horas, que eu não banirei o chaco Ô, na moral, mano Tem alguém aí que vê a live, mas não tem conta registrada na Cube, mano Registra aí, rapaziada Cria a continha, bota um nick Já vem de interação no chat, no dálido dele E tem alguém aí com cadastro na Cube Que ainda tá com nick de ID, mano Mano, muda essa porra, velho, é feio Ô, Pim, manda um salve aí Salve aí pro ID, 28, 32, 46, 57 Ajada Ajada, né, mano Cês viram a treta que deu, mano Com o gaolês Menino gaolês Ficou pistola, mano E daí, mano Que o cara saiu de uma plataforma pra ir pra outra Pra ganhar 10 vezes mais, mano Cê não sabe como é a vida do cara, velho Cê não sabe se ele precisa de dinheiro Pra fazer uma cirurgia Pra cuidar de alguém na família dele Às vezes ele quer dar uma casa pra mãe dele E tem um sonho de viajar Mano, eu acho que, tipo, criticar, mano Não é o caminho, tá ligado? Mas eu vou falar um bagulho Ele falou, mano Mostrou aí, mano Que tem muito streamer que vai lá Reclama do meet and greet Ficar lá na stand e não dar atenção pro público nos eventos Isso aí acontece de verdade Mas eu acho que isso não tem nada a ver com a plataforma Que o cara tem a ver com questão de caráter, né, velho? Quem já me trovou em evento tá ligado, mano Eu sou um cara que, mano Em qualquer evento, mano Tanto na Twitch Quanto na Cube, mano Desde que eu chego até é hora de ir embora, mano Tô ali dando atenção pra quem tá comigo Agora ele associar esse tipo de comportamento com a plataforma E falar que, pô, o cara sai de uma plataforma pro outro E o cara só pensa em dinheiro Não tem nada a ver, meu, mano Eu acho que o Galvez tomou as dores da plataforma, mano E esse papinho aí, mano Do Rakim ter esperado e pá, mano Teve com todo mundo, mano O cara tá me chamando pra vir pra Cube, mano Eu tô, o quê? Há cinco, seis meses aqui, mano? Os caras tão me chamando há mais de um ano, velho Mas eu acho que todos os streamers tentaram ficar na Cube, mano Só que, tipo Tem muita gente que, tipo Quer sair de casa, morar sozinho e tal Mano, se não tiver dinheiro Eu não consigo, mano Agora o que eu acho que aconteceu, mano Falaram pra ele que É, foi o que aconteceu Falaram pra ele que ia dar o negócio E não deram Agora os streamers parecem Sei lá, velho Fica todo mundo se xingando Fica todo mundo se xingando Entendi, foi nada, família Fica todo mundo se xingando Joguei mal Ah, é aquele dragão de infernal que eu perdi Feels bad, velho Ah, mec, rapaziada Vamos aí Sente o tá Subiu! Mano, deixei minha fiora se fuder, velho Pra jogar mid e bot Espero que eu não me arrependa, velho Não Toda B, mano Tô com muito gold Vou tentar em mid Tô forte, rapaziada Belichaco ainda vive entre nós Eita, fodeu Tô bebendo champanhe, catando latinha Mas tive que perder A gente briga por bebeira demais Bom, Aralto Pressão psicológica Cara, Tito tá no auge, hein Que reto E aí, amor Insane Rise Pro player Aralto Montage Então não me vou ver Então não me vou ver Beijo, que Deus quiser Tô muito forte, família E aí, mano Eu tô gostando muito dessa build A minha dúvida é Gumizada Triforce Ou Statique Ou Yumuzada, velho De terceiro Eu tô numa incógnita absurda Beijo, que Deus quiser Só você me faz ferir Mano, eu acho que se eu jogar Atrás hard de chaco Se a gente lutar, mano Eu fiz uma realidade Um doce de strike Quem fica, ficou Quem fica, ficou Quem foi Vai, vai, vai Vim picar na live Que vejo você estar Com uma build diferente KKK Enfim, qual é a melhor Também não sei, meu mano Eu tô passando por momentos De dúvidas Tranquilo Oh, tranquilo Pergunta pra Nami Se ela está bem Nami Nami, meu goleirinho aqui Suave É É Oh Ah Nossa, quebrarem essa torre aí Humildade no teto Era um Lee Agora é um defunto É aí, rajada, né? Tudo que quer de mim Em reais Expectativas Desleais Seja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Fazia tempo que não vi Esse chaco tão bom KKK Lucas Lages É, é o cão Primeiro de abril, né, meu mano? Tá ligado, né? Tamo como? Inspirado Só no primeiro de abril mesmo Pro meu chaco funcionar Quase Muito o gosto Foi quase, rapaziada Quem viu, viu An enemy has been slain An ally has been slain Eu vou de game Já liguei isso E agora Aí, fechei É Trinity Ah, vista X, dê Bom, Aralto Salve meu pão É sim Vai pro YouTube É essa, mano? Daria, hein? Vou pegar o top 1 Só preciso ganhar 40 jogos seguidos Rapaziada Será que dá? Até o League of Legends Brasil, mano Falanzoca É pica Mano, nem fudendo, velho Pegadinha isso Quê? Mano, só tem ad, tio Não, nem fudendo, mano Pegadinha Não acabo ad, não, mano Aí, vambora, vambora O que essa porra faz aí? Me dá escudo? Vambora Mano, tamo quase, hein Fizemos os caras aí de base, mano Fizemos os caras de base Vambora Bora, vamos levar esse top aqui Pega ele, pega ele Peguei, peguei, peguei Ai, meu Deus Pegar na torre, velho Me ajuda Pegadinha Alan Soca jogando LOL Acabou pra nós Acabou, rapaziada Acabou Pipe Iodão Juqueira Jovironi Acabou Acabou Os streamers de LOL Vão a falência Pega o meu top 1 E saio E vou de base Mano Tá todo mundo lá Acabou, rapaziada Se vocês quiserem sair Eu entendo Então falou Ah, deixa rodando aí Em segundo plano Na humildade Imagina se o Alan Começa a streamar LOL E pega Challenger Acabou Duo com o Alan Duvido que o Alan vá duo comigo Tá mais streamando na Cube True de la true 30 segundos Até o Minion Spawn Salve, vim, sou seu fã Salve, André Victor